Estava sentada aqui e lembrei uma história, né? A mulher depois de um ano de casada Resolveu ir numa vidente Consultar Pra saber como era que estava a vida do marido Saiu escondida Pro marido não saber Chegou lá e perguntou Quanto é a consulta? Ela falou 200 reais. Ela falou tudo bem, pagou os 200 reais E aí ela falou O que é que a senhora quer saber? Ela disse, eu quero saber sobre a vida do meu esposo Aí ela disse, tudo bem Como é o nome dele? Aí a mulher já olhou meio de lado Ela é vidente, ela não sabe o nome O que eu vim fazer aqui Ela falou, mas a senhora não sabe? Ela falou, não Não é assim que funciona Tudo bem, o nome dele é João Aí ela, João de que? Eu já te dei uma pista João Nascimento dos Santos Ah, tá bom E o que é que a senhora quer saber? Eu quero saber como é que anda a vida dele Ela aí jogou lá o O bolotório, né? E falou, o que os astros Diz É que seu marido Logo, logo Vai voltar a andar Ela tomou um susto muito grande Disse, meu Deus Mas o meu marido Ele não tem problema nas pernas Pelo amor de Deus Ela falou Mas pelo preço que está a gasolina Logo, logo Ele vai ser obrigado A vender o carro Pois é E aí E aí E aí E aí Obrigado.